Olá pessoal, tudo bem? Aqui, mestre de Quimbanda, João do Exu Veludo. Eu tenho um canal no YouTube já há bastante tempo e faço lives explicando temas corriqueiros dos bastidores dos terreiros, ou falando das religiões afro-brasileiras. Esse canal tem o foco na Quimbanda, eu criei a época esse canal justamente para tentar falar um pouco sobre a nossa vertente de Quimbanda, principalmente porque, sendo a gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem uma questão toda regional em cima do tratamento sobre a Quimbanda, da forma como ela é feita e, enfim, aspectos regionais, tá? Eu também tenho grupos no Facebook e um dos grupos que eu tenho lá chama Aprendiz de Quimbanda, tá? E agora há pouco uma pessoa lá no grupo colocou uma questão, né? A Belinha Neves, e tendo em vista que o pessoal não está respondendo, né? Ou não pode responder, ou não pode, eu vou falar um pouco sobre essa situação, tá? Eu vou ler aqui e convido vocês já para participar desse grupo no Facebook, chama Aprendiz de Quimbanda. Diz ela assim, bom dia, tenho algumas dúvidas e se alguém pudesse me esclarecer eu ficaria grata. Na Quimbanda a pessoa tem sua entidade, Exu e Pombagira, desde que nasceu, ou seja, algum acordo feito antes de reencarnar, como algumas pessoas da Umbanda dizem? Ou na Quimbanda a pessoa pode escolher assentar determinado Exu e Pombagira? Então a dúvida dela é assim, se, como dizem algumas pessoas da Umbanda, se essas entidades já haveriam pré-determinadas, né, para esse médium, ou se a pessoa poderia escolher essas entidades ao qual ele ia assentar ou trabalhar, tá? Eu vou tentar ser meio sucinto aqui na resposta, entenda-se que quero fazer um vídeo curto. Bom, é assim, eu acho que a própria pergunta da irmã já meio que dá uma esclarecida, tá? Nós temos no Brasil dezenas de ramificações da Umbanda, né? E a Umbanda, ela também tem uma coisa chamada linha da esquerda, que é por onde trabalham ou se manifestam as entidades entendidas como Exu e Pombagira, né? Então vem pela linha da esquerda. Como essas entidades chegam ali, nesse culto, né? Elas irão estar de acordo ou afinizadas com a liturgia que é passada ali, né? Então, por exemplo, isso irá depender se essa Umbanda, ela tem essa visão mais kardecista, né, de reencarnação e tudo isso, tá? E se ela é kardecista, ela pode ter essa visão de mentores espirituais, que já estariam contigo antes da encarnação e após o desencarne, tá? Então, sim, é possível que conforme a casa de religião que tu adentre, se ela tiver essa veia kardecista, ela irá dizer isso, afirmar isso, né, que essas entidades já vêm pré-determinadas, tá? Mas volto a dizer, são dezenas de vertentes. No caso da Kimbanda, da mesma forma, existem inúmeras vertentes, tá? Não chegam a tantas dezenas assim, mas tem inúmeras vertentes. Isso vai variar muito dessa teologia dessas Kimbandas, né? Dessas vertentes de Kimbanda. No nosso entendimento, eu vou falar da vertente ao qual eu sou sacerdote, chamada Kimbanda Kirumbo, no nosso entendimento é o seguinte. A princípio, somos médiums, né? Médium quer dizer mediador ou medianeiro. É um aparelho pelo qual se manifestam essas entidades, tá? E no entendimento de médium, né, nessa capacidade de ser médium, essa pessoa está apta a funcionar como esse aparelho. Então, não existe, assim, a só pode manifestar determinada entidade. Na verdade, entendendo-se a função, né, de ser médium, entende-se que pode incorporar qualquer entidade, né? Então, assim, sendo mais direto também, e resumido, tá? Entende-se que é possível que o sacerdote ou as entidades, né, em comum acordo, possam, numa eventualidade, definir. Olha, vamos dar preferência pra essa entidade por uma questão de praticidade ou necessidade, tá? Então, é possível fazer esse rearranjo, eu diria, tá? Já que o médium é um aparelho, né? Por um outro lado também acontece o seguinte, dentro da pergunta dela, pergunta-se já vem pré-determinado, já vem antes de encarnar, tá? No nosso entendimento, não necessariamente, tu entende? Eu acredito que o pessoal, nesse caso aí, faz muita confusão com o que seria a visão sobre os orixás. Se tu vai ver a visão do orixáismo, tu vai entender que tu tem um orixá ancestral que te criou, né, o chamado orixá ancestre, e que nessa passagem tu será, né, filho ou filha de um determinado orixá, e que tu vem para aprender com esse orixá. Então, tu antes de encarnar, ou antes de nascer, esse orixá já está pré-determinado. Isso é a visão do orixáismo. Na quimbanda não é bem assim. Na quimbanda, entende-se que uma pessoa pode chegar no terreiro e não necessariamente virar já com a sua entidade. Entende? Ela vem ali, se apresenta como aparelho, né, entenda-se, médium, né, com essa capacidade e, de acordo com aquela falange que ali trabalha, com aquelas afinidades que ali tem, egrégoras, né, então essa pessoa, ela pode funcionar como aparelho de uma dessas entidades que já estão por ali. Por um outro lado, também pode ser visto assim, olha, a tua afinidade é mais com o povo de determinado ponto de força. Então, a quimbanda pode ir até esse ponto de força, num termo antigo se dizia buscar, buscar essa entidade, né, entendendo-se que na quimbanda se faz assentamentos, e esse assentamento, de certa forma, se monta um exu, aí sim, agora, assemelhado ao candomblé, ao batuque. Assemelhado, eu falei, né. Então, sim, o sacerdote tem essa condição de buscar esse exu nesse entendimento, tá. Uma força da natureza, de um ponto de força, que será doutrinada, ou doutrinado dentro do terreiro. E ali começa uma parceria entre esse aparelho, esse médium, com essa entidade designada, designada, né. Então, isso quebra essa hegemonia de que tem que nascer com a entidade. No entanto, existem algumas exceções, tá, que são mais raras. De sim, a pessoa já ter essa entidade de família, ou vindo dentro da mesma família. Então, isso acontece muito com filhos de pessoas que são de terreiro, já, né. Então, tem essa proteção já antes da sua concepção. Então, é possível que essa pessoa já nasça predestinada a trabalhar com determinada entidade, né. Então, quando eu falo entidade, entenda-se um banda e quem banda. E, então, o que acontece, gente? A regra original é a seguinte, o médium se apresenta como médium, e ali será designado uma entidade para esse médium. Eu estou falando uma entidade, mas, na verdade, o que acontece é que, no começo do desenvolvimento mediúnico, na nossa visão, poderão se apresentar inúmeras entidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. E ali haverá o que o pessoal chama de briga, né, pelo médium. Não é bem isso, esse é termo que se usa antigo na religião. Mas, na verdade, o que haverá ali é uma espécie de acomodação para ver qual daquelas entidades irá conseguir trabalhar melhor com esse médium, né. Até que uma se destacará à frente. Então, chamada essa entidade de frenteiro ou frenteilha, né. Está à frente, entidade de frente. Essa pessoa não deixa de ter a possibilidade de incorporar essas outras entidades. Entende? Como médium. Mas, a fim de poder se ter uma coisa organizada, então, essa entidade de frente falará pelos outros, terá a responsabilidade de trabalhar com esse médium, inclusive na sua maturidade, e, automaticamente, essas outras entidades, quando se apresentarem, automaticamente doutrinadas estarão também, né. O que foi feito ali foi um rearranjo que pode levar alguns meses e, a fim de colocar essa, se definir, na verdade, qual entidade irá ficar à frente. É por isso que, na nossa vertente, não é dito assim, tu vai trabalhar com determinada entidade, né. Tu é filho de tal, ou é médium de tal entidade. Tu teu Exu, a tua Pombagira é tal. Isso não existe pra nós. Porque a gente precisa desse tempo de experiência nessas incorporações onde algumas entidades podem se apresentar. E a pós-definida é essa que ficará destacada, aí sim, é chamado para uma confirmação, né, e pode-se aplicar testes, tudo isso, onde ali a entidade vai dizer meu nome é tal, venho de tal lugar, venho de tal ponto de força, trabalho assim, e serei o frenteiro ou de frente, né, dessa, desse aparelho, desse médium. Ali se promoverá um assentamento para esta entidade e o seu casal, tá. Também dentro da pergunta da irmã, o sacerdote de Kimbanda, ele tem a possibilidade de fazer assentamento para qualquer entidade. Sendo essa entidade de manifestação, ou seja, se essa entidade tem um aparelho para chegar ou não. Então, assim, o sacerdote de Kimbanda, ele tem capacidade, ele pode fazer, lembra que eu falei que ele pode ir buscar no ponto de força, a entidade? Então ele pode fazer sim, né, uma entidade que não necessariamente se manifeste em alguém, tá. E também pode fazer um assentamento para trabalhar em uma área específica da vida dessa pessoa, seja na área profissional, ou seja, na segurança dessa pessoa, ou seja, para trabalhar questões psicológicas, e aí vai, tá. Então, eu estou tentando fazer um vídeo resumido, mas já está cumprido, né, vocês me perdoem, é que o assunto é muito complexo, tá. Eu só peço, assim, os irmãos que são de outras vertentes, se forem ter ser críticas, digam assim, na vertente que eu faço parte, não é assim. Agora, por favor, entendam que existem inúmeras realidades e cada qual trabalha com a sua. Eu estou falando um pouquinho aqui da que eu faço parte, da que eu ensino, né, e assim que tem sido feito há centenas de anos, porque a gente vem de casas que tem uma história, né, e que assim é feito, e não é feito só na minha casa, em muitas casas dessa maneira. Eu acho que o grande problema que temos na atualidade, falando-se de umbanda e quimbanda, é muitas vezes não se ter muita explicação sobre essa parte teórica ou essa parte espiritual, como ela acontece, e as pessoas acabarem se baseando em outras religiões ocultas. Então, é muito normal as pessoas se ampararem no batuque ou se ampararem no candomblé e fazerem cópias disso. Ou, no caso da umbanda, se ampararem no cardecismo. Então, buscando explicações que talvez não tiveram dentro de umbanda e quimbanda, né. Enfim, tá? Tô falando um pouco de mim, espero que vocês, que eu tenha esclarecido aí a dúvida da irmã, e vou fazer mais vídeos, assim, respondendo perguntas que me são feitas aí no dia a dia, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus, e que Pai Oxalá abençoe a todos nós, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos.